Oi, gente! Tudo bom? Brasil e mundo. É o seguinte, hoje eu vou fazer uma surpresa pra minha irmã. Vou começar o vídeo de hoje com uma surpresa pra ela. Tá? Uma pausa pra minha preguiça. Enfim, enfim. Gente, Maria Eduarda vai num show agora em maio, da cantora Lini Kier. E eu queria fazer uma surpresa pra ela e falar que a irmã babona tá indo junto. Então eu vou filmar a reação dela pra vocês verem se a bichinha vai gostar ou não. Bora ver. Que desânimo foi esse? É que eu achei que era o Anderson, se você tinha conhecido alguma coisa. Ô, deixa eu aumentar a minha fotinha que eu tô mais bonita que tu... Mentira. Aumentar a minha fotinha aqui que eu tô mais bonita que tu... É verdade. Eu posso ir direto, né? Ei, eu preciso falar contigo. Oi? Eu preciso falar contigo. Sobre o quê? Eu comecei a ouvir uma cantora nova essa semana. Hã? Soltou a cara partida na avanço. Vai lá fora? Tá bom, não sei se já era. Ai, tá muito pra achar. Eu já vi o 6. Fala perto do microfone. Eu comecei a escutar uma cantora nova essa semana. Violeta. Oi! Tudo bom? Olha, hein? Não, eu vou começar agora. Ó, tu vai me bater? Não, tu só chamou a Tia Sarita? Não chamou eu? Tá, eu liguei pra te dizer que... Calma aí, fala perto do microfone. Perto do microfone. Idiota. Eu liguei. Acabou e ele não tomou banho com ela. Oi? Quem não tomou banho com quem? A novela ali. Violeta. Não. A Maile... Ah, não. A Maile não é. É nova. A Maile é velha. Linda Quebrada. Outra. Ainda batei o Júnior. Tô tão ouvindo. Outra. Linda Maia. Não, pera. Ela é atriz. É. Tá ouvindo o Lirinque, bichê? Tô. Pra que, bichê? Eu vou em Lirinque. Porque eu vou ir no show com alguém. Oi? Eu vou ir no show com alguém. Tu vai mesmo? Nossa, que eu preciso escutar as músicas antes, né? Que eu não escutei. As músicas pesadíssimas. Ô, Duda. Eu fiquei pra dormir assim, sabe? Ah, por que que tu não pediu pra mim te mandar as músicas dela? Eu tenho bom gosto. Porque é mentira, eu não escutei ainda. Pode mandar. Ah, sou mentirosa. Eu tava filmando, mas tudo bem, deixa pra lá. É... Enfim, só mostre sua reação. Você vai... Gostou que eu vou ir junto? É, claro, né? Melhor que você sozinha. Ô, meu Deus! Que chute no estômago agora. Eu vou ficar lá na frente. Tu vai comprar uma cervejinha. Tu não vai beber, não, Maridora. Tu vai tomar água e suco. Aí, ô, bom que tu vai. Porque daí tu pode ficar filmando. Enquanto eu assisto o show, porque antes eu fiquei pensando, meu irmão, ficar o show todo filmando. Aí, pelo menos agora, tu filma. Tá bom, gostou? É isso, filma aí sua reação. Eita, nós. Ai, que falso, Monique. Olha, tu faz um negócio desse comigo, hein? Só pra interesse. Não acredito. Não acredito que eu saiba em um vídeo. Olha que raiva. Você só vai assistir de meu... Meu melhor... Pela boca. Tem um feio aqui, Monique. Tem essa da paciência, né? Só dá oi pro YouTube. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu não... Ai, gente, oi. É programa do Gugu agora? Tá bom, é isso. Eu acredito, só falso. A Duda com vergonha do vídeo no YouTube. Ai, minha irmã falando que vai comigo. O Gugu. O Gugu tá lá, ó. Há um tempo já tentando comprar os ingressos. Os ingressos não. Só o meu, né? O Duda já comprou faz umas duas semanas. E... Não tava dando certo. Daí ele tá reiniciando o celular pra ver se agora vai. E eu tô aqui com uma leve baguncinha, né, gente? Olha aí. Cozinha bagunçadinha. Vou lavar a loucinha aqui agora. Na verdade, eu quero limpar a casa. Hoje é um sábado. E eu passei o dia inteirinho deitada assistindo filme. Tentando editar vídeo, meu celular deu um problema. Daí agora o vídeo não dá mais pra editar no celular. Eu vou ter que jogar ele pro computador. Tentar editar no computador. E... Tô esperando a Duda, né? A Duda tá numa casa de uma outra tia minha agora. Ela tá jantando. E daqui a pouco ela vai vir aqui pra dormir aqui com a gente. É... Aí, eu e o Anderson, a gente tava lá tratando a Zaria e o Thor. A gente conversou. Daí eu falei, cara... Vou fazer isso. Porque a Duda comprou o ingresso pro show da Linnicker tem umas duas semanas já. E aí eu pensei assim... Cara, eu não... Tipo assim... Ai, não sei, gente. Só que eu... Não é pra ter dó, né? Enfim. Não é essa a palavra. Só que eu fiquei assim... Poxa, ela vai sozinha, sabe? E aí ela tava jogando de almazinho direitinha. Que não queria ir sozinha. Que não sabia o que fazer num show sozinha. Aí eu pensei... Vou comprar ingresso e vou ir junto com ela. E aí é o que eu tô fazendo agora. Né? Outra pessoa que vai no show também. Nunca foi. Vai ser meu primeiro show, sabia? Meu primeiro show. Nunca foi num show. Até porque Demi Lovato nunca veio pra Joinville. Duas perdidas da entrada. Duas perdidas. Bem isso. Bem isso ou não assim? Bem isso. E daí ela tava só jogando em direta, sabe? Todo dia ela mandava uma mensagenzinha assim... Ai, porque eu vou sozinha. Não queria ir sozinha. E enfim... Tinha convidado os amigos. E os amigos não podiam ir. E aí eu peguei e falei... Cara... Aí eu conversei com o Anderson e falei... Eu vou fazer isso. Vou ir com ela. E... Nossa, ela ficou bem feliz. Eu acho, né? Aí eu convidei ela pra vir dormir aqui agora. Daí ela tá vindo. Daí a gente vai conversar e acertar os detalhes sobre isso. Eu até quero gravar pra vocês. Não se arrumem comigo. O que vocês acham? Se arrumem comigo da... Indo pro show da Linnicker. Eu vou gravar lá também, né? E... Nossa, meu primeiro show. Meu primeiro show, gente. Eu nunca fui em show. Teatro. O show vai ser num teatro, inclusive. Nunca fui num show, teatro, o que mais? Acho que o máximo que eu fui mesmo foi em apresentação de circo, gente. Mas eu senti... Indo nessas coisas, nunca fui. Balada. Eu nunca entrei numa balada, gente. Eu não sei nem o que é. Então... É isso. Né? Tô bem ansiosa. Agora eu tô ansiosa, né? E quando eu falei ali que... Eu ia começar a escutar uma cantora nova, gente. É porque realmente eu não conhecia. Fiquei conhecendo pela Duda. A Duda é muito fã. Né? Então... Ela falou bastante. E... Eu não conhecia, não escutava. Inclusive... Ó, esse rock que vocês estão escutando aí de fundo é o videogame do Anderson, tá? Porque ele ligou ali, que ele tava mexendo. Ele ligou e deixou ligado ali. E agora tá tocando um rock pesadão ali no quarto, tá? Então, se estiverem escutando aí no vídeo, é o rock do Anderson ali. Aí eu não conhecia. Fiquei conhecendo pela Duda. Aí por isso que eu falei, agora eu vou começar a escutar ela, né? Pra saber o que eu vou assistir no show. Né? Olha quem chegou! Gente, já tá se preparando pro show aqui, ó. Ó, ontem ela pediu pra gente comprar no Mercado Livre uma bolsa pra ela ir no show. Pra ir no evento. Pra guardar o celular. Que ela vai passar o show inteiro com ele na mão pra filmar. A bolsa só vai fazer parte do look. É louca... A louca... A bolsa é só pra completar o look. Só isso. Aí ela tá aprovando aqui, ó. Pra ver se... Aí a Duda fica legal. A Duda fica... Fica maneiro. A Tua achou uma vibe meio senhora, né? Uma senhora de mercado. Eu achei. Bota no pescoço pra nós ver como é que fica. Por que uma senhora usa uma bolsinha desse tamanho? Tu já viu as bolsas da senhora hoje em dia? Um carro de puxar, uma mochila. Ah, pois agora. Eu acho que com camisa branca fica assim. Aí eu brinco desse lado pra dar um contraste. E camisa preta, acho que dá pra... Ah, tu achou? É. Aí tu vai de quê? Tu vai de preto no show? Não sei ainda. Eu vou ver como a banda toca. Eu vou ver. Bota de lado pra nós ver. Transversal. Uma vibe meio... Meio moderna, meio... Para de botar essa bolsa embaixo da teta, Maria Eduarda. Pelo amor de Deus. Tem... Ó, tem assim, desse ladinho. Aí ela tem mais pra cá. Aí tu vira mais pra frente. Dá pra ajustar ela, pra ela ficar mais aqui em cima. Aí parece turista levando câmera no peito. Parece. Não ficou legal. Assim, eu avalio mais... É, eu não gostei também. Tu não presta. A única bolsa que eu tenho... Olha aí o tutupão. Essa é a única bolsa que eu tenho. Eu tive que comprar porque eu não tinha. Nossa, que guarda-roupa mais organizada. Olha isso. Meu Deus. Uma camisa toda manchada de tinta. É isso. A única bolsa que eu tenho pra show vai ser isso aqui. Vai ter que servir. Ah, mas a gente vai ficar segurando. Isso é ruim. Ela tem alça, tá? Não, babado. Não, tá? Acho que eu sou o quê? Tu acha que eu sou pouca coisa? É pra ter uma alça aqui dentro. Eu sinto que tem. Aqui, ó. Tem uma alcinha. Ó. Tá toda inusada, mas ela tem. Então vai ter que servir. Né? Porque o ingresso já foi caro pra caramba. Não sobrou pra bolsa, não. É porque eu não sei de outra banda, né? É, então, né? Ah, eu vou ser. E acessório? Só brinco? Você só vai de brinco? Não, eu vou colar de uma biju. Uma biju. Maria Eduardo, tu me vem botar brinco prata e colar dourado que eu vou te bater. Não, isso aí vai na folha. Você que faz isso, sai do canal. Aquela, minha filha. Desiste menos um. Aquela. A mãe saindo, né? Porque a mãe faz isso. A minha filha, né? Eu não sei que minha mãe é uma questão de renda, né? Aquela. Cala a boca. Não é? Porque a mãe acha chique mesmo andar de ouro e preto junto. Preto, né? Eu compro. Não, a mãe compra dourado e fica acinzentado. Fica... Cala a boca, dali. Fica a bicho barada. Ai, eu gostei, sabe? Eu achei que eu não ia gostar, mas eu vou... Deixa eu mostrar ainda pra ver se tem coisa... Tu comprou pra falar que não gostou. Deixa eu ver se cabe o celular. É o mínimo, né? Nossa, que cheio do negócio de tatuagem. Cabe o celular. E apenas. Não, mentira. Cabe uma latinha de coca aqui dentro. Fica no coté. Uma latinha de coca. Todo mundo precisa de uma latinha de coca. Cabe o celular, um trident, uma coisinha assim, um babadinho. O ingresso. Cabe o... É, cabe coisas pra ela. Aqui, ó. Não, tu nem sabe o que eu tava fazendo, tá? Eu mandei o Anderson comprar o ingresso e ele tava fazendo o nome dele. Aí eu falei, como é que eu vou chegar lá com o ingresso no teu nome, Anderson? Ah, é bom, né? Ah, eu gostei. Eu achei bem menina, garota, jovem. Passa até um cheirinho de menta, né? Parece que eu tô com o chiclete na boca. Oi, querido. Fez, eu acho. Ele pergunta muita coisa. Fez. Fez, sim. Eu tenho que ir no teatro da Liga primeiro pra ver como é que vai funcionar, se o Mostra Graça funciona, como que é, isso aqui. Tá, e tu gostou que eu vou junto com você? Que eu vou te fazer essa companhia? Eu gostei. Gostei, gostei, porque eu não queria ir sozinha, porque eu pensei, meu, eu vou sozinha. Aí eu vou ficar lá na frente, né, porque eu ia guardar o lugar. Eu não sei como que funciona, por isso que eu quero ir passar no teatro antes, pra ver como que funciona as debruções de lugares. Aí eu pensei, eu vou lá, e aí eu quero ficar perto do palco, né, gente, porque é mínimo. 95 reais e um quilo de arroz, é? 95, eu tô pagando 110, hein, e eu nem conheço a cantora. Porque eu comprei, eu fui a primeira a comprar, eu aposto. Aí, tipo, eu quero sentar lá na frente, eu quero estar lá na frente, na primeira filha, fazendo palminha. E aí eu quero saber se é por ordem de chegada, porque eu não comprei. Lugar, tu comprei? Lugar, eu comprei, ah, pista. Chega e fica na pista. E se a pista estiver vazia, eu vou querer estar lá na frente. Isso. E aí eu não posso sair pra comprar uma latinha de coca, uma cervejinha, uma coisinha assim, sabe? Aí eu queria que alguém fosse comigo pra alguém comprar e eu ficar guardando o lugar. Que eu vou comprar aí, véi. E aí eu peço pra ela e compra um negocinho, né, gente. E eu... É isso. Ai, que bonitinha. Ficou muito bonitinha. Combinou com sapato. Agora ela lascou, né, porque eu não tomo nem refrigerante. Vou ter que ficar à base de água no show. Tô com uma barriguinha assim, mas essa eu vou queimar. Olha ela, vê aí, tá? Aham. Vou queimar. Tá focada. Tô focada. Eu agressi dois quilos. É. Dois? Dois. Hum, quantos meses? Vem aí. Desliga a noção. Cara, pera. O quê? Vem aí. Vem aí. Do da Fit. Vem aí. Eu de biquíni. E aí... Ai, eu gostei do bolsinho. Eu achei legal. Ai, o vídeo inteiro era pra ser surpresa pra minha irmã que eu vou no show com ela fazer companhia. Pra ela que ela tá solitária, sozinha. Ninguém quer andar com... Não, brincadeira. Acabei caminhando em dois segundos. Do da... Eu no espelho tô me sentindo legal, garota, bonita. Eu vou ver a gravação depois e vou parecer o Tiago Bramalhão, né? Eduarda, a mana te ama, hein? A mana te ama. Mas é fácil de roubar, né? Eu acho. Fit tá me roubando, vem. Ah, é? Pois é, né? Ai! Ai, o que é que é? Calma, né? Eu roubi direito. Meu que é irmão, Zé? Ai, eu fiquei... 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 Tô morrendo, né? Não pode... Tu pediu, Juana. Não pode reagir, eu. Ai, peraí. Morreu. Não façam isso, que você vai terminar que nem eu. Morta. Não reage na sal. Ai, tu acabou de pesar o vídeo. Chega, chega. Eu vou lá limpar a minha casa. É a primeira regra. Eu sempre falo com as minhas amigas, né? Não reage na sal. Também é que a gente não tá roubando. Eu... Isso que é só encenação, né? O que não deve ter nem seu telefone. Nossa. Enfim. Eu fico muito mal. Não me roube. Ai, querido. Claro, até porque seria o segundo celular roubado em dois anos. Em dois não, em um, né? Que nem fez um ano ainda que tu foi roubada no primeiro. É que o primeiro roubo tava desacordado. Então, eu não reagi. Não tem como reagir. Eu tava assim. Gente, a Duda, ano passado, sofreu um desmaio no hospital por pressão baixa. Quando ela acordou e se deu conta de que estava neste mundo, né? Tutupão. Ela descobriu que foi roubada dentro do hospital. Porque a imbecil não deu celular pra mãe e pro pai guardar. Ela foi lá pra dentro, porque não pode ter acompanhante, né? Foi lá pra dentro, desacordou, roubaram o celular e ela... Enfim. Tava apagando ainda o celular, teve que tirar outro, né? Dá pra fazer uma dancinha enquanto eu falo? Pra fazer sala aqui pro vídeo, fazendo favor? E aí... Ela comprou outro, agora tá apagando dois celulares. Não, acho que um ela já apagou. Aí agora tá apagando o outro. Então, tu cuida bem, hein? Gostei, viu? Eu vou falar uns... Aqueles negócios de costurar a bolsa, eu vou costurar a bolsa. Duda, cá. Não, vou falar um negócio legal. Aí dá pra botar assim, que não é uma coisa assim. Só que é meio rave, né? Não, eu achei um negócio meio que tá te enforcando, tá me dando uma agonia esse. Então tá, chega. Vou limpar minha casa. Então é isso, Brasil! Show da Linnicker está vindo, hein? Está vindo agora, final de maio. Estamos indo para o show e eu vou gravar pra vocês um Get Ready With Me. Né? Ai, o vizinho também, mas pro meu TikTok. Agora uma vibe meio o quê? Uma, tá crítico. O meu celular dentro, né? E eu pisando na bolsa. Enfim. Então é isso. Eu vou fazer um serrume comigo, ela vai fazer pro TikTok dela e eu vou fazer nós aqui serrumando pro canal aqui pra vocês verem mais detalhes, tá? Né? Espero muito que vocês tenham gostado, ó. Já se inscreve pra não perder o vídeo do show. Então, vem cá finalizar o vídeo comigo. Obrigada. É isso. É isso. Ó, inclusive eu tô presente de aniversário, hein? Minha companhia no show. Poxa. Ô, Sarneta. O quê? Poxa, que eu vou... Eu tô brincando. Um beijinho na mana. Tchau. Vem ajudar a limpar a casa, né? Que só me assistir aí. Tá bom, né? Vida boa. Faça o favor de mim aqui. Limpar a casa pra mim. Eu, hein? Vamos fazer o povo comentar uma palavra-chave? Se tu chegou até aqui, comente. Linique. É aquela. Linique. Hashtag Linique. É isso. A netção que escreve Linique é pra as pessoas saberem que escreve. Que a mãe não sabe. Ela acabou de falar que só a mãe me assiste. Mas é isso. Mãe, eu te amo. Tá? E muito obrigada pelo seu... Pelo seu... Pela sua audiência. Beijo, gente! Vou limpar a casa. Fui! Ah, inclusive já é meia-noite e meia. Aproveitar que a sogra foi viajar pra limpar a casa, né? Enfim. Aí eu posso fazer barulho até tarde. Fui! Fui! Fui!